MÚSICA 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 A magnífica Ferrari F12, talvez uma das minhas preferidas. E essa na verdade é a segunda parte do serviço que a gente está prestando nesse carro, que a gente vai compartilhar com você aqui nesse vídeo um processo, um passo a passo, uma preparação aqui daquele V12 aspirado maravilhoso lá na frente. Chama F140 o motor. E a gente vai compartilhar isso com você em detalhes aqui nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui e gosta de conteúdos exclusivos, assim como essa Ferrari F12, considera agora se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativa as notificações e não esquece da curtida. Mais curtidas significam mais vídeos de passo a passo exclusivos como esse. Vem com a gente! Se a gente tivesse mais tempo, esse é um dos carros que merece um daqueles vídeos que a gente apresenta, o carro como um todo, falando do design, da aerodinâmica, dos opcionais e das funções que os caras projetaram. Porque a F12, para mim, é uma das Ferraris mais maravilhosas e talvez a que eu teria. A gente vai focar aqui nesse vídeo só nessa maravilha que está aqui debaixo desse enorme capô. Dá uma olhada! Aqui a gente tem o F140 FC. Dá uma olhada no tamanho dessa criança. O F140 é uma família de motores V12 da Ferrari muito antiga. A gente está agora em 2021, quase em 2022 e há quase 20 anos atrás, em 2002, a Ferrari lança a Ferrari Enzo, que era um hipercarro com um motor dessa família, a primeira geração lá no meio do carro e um carro que tinha um desempenho descomunal para a época. Foi desenvolvido junto com o Schumacher, enfim. Desde então, esse motor vem evoluindo, mas a base ainda é a mesma. Aqui na F12, a gente está na versão F140 FC. As principais diferenças são o sistema de injeção direta. Esse carro já trabalha com o sistema de injeção direta lá no cilindro de 200 bar. Diferente da Enzo, que geralmente você tinha um espaço grande para brotar um enorme pleno e a entrada dos cilindros se dava mais para vertical, aqui eles não tinham muito espaço. Então, eles espremem o motor, por ser esse daqui um GT, aqui na dianteira, espremem o motor lá embaixo. Veja que a estrutura do carro está mais ou menos abraçando o motor aqui por volta. Esse daqui é a longarina do carro mesmo e não tem espaço para o pleno. Então, você tem agora esse pleno enorme, né? Que se você calcular aqui a entrada de ar do motor, né? Esses são os filtros aqui de ar. Depois a gente passa pelo MAF, borboleta. E veja o tamanho do pleno, né? O motor, na verdade, ele está aqui mais ou menos, né? Embaixo ali do para-brisa e ele termina aqui, né? Mas veja o ângulo de entrada do pleno, né? Do ar, né? O ar aqui, ele entra com facilidade nesses cilindros, mas esses outros dois cilindros aqui que estão mais afastados, eles não estão no fluxo de ar. O ar vai ter que fazer uma curva aqui de quase 180 graus, né? E aí, eu acredito que eles fizeram esse prolongamento aqui do pleno, né? Veja que o cabeçote termina aqui. E eles fizeram esse prolongamento, deixou o motor com um aspecto muito mais largo, né? Para tentar criar uma reserva de ar aqui, para alimentar esses cilindros com a mesma quantidade de ar que aqueles caras recebem. Deve ser muito curioso os CFDs aqui que estão acontecendo. E fica a dúvida, né? Se quando você põe aquele motor em plena carga, né? Se essa reserva não termina, enfim. Coisas que a gente só consegue ver com computadores hoje. Mas muito interessante, né? Você tem esse vermelho fosco típico nas tampas de válvula, né? As testas roças. E agora também aqui no pleno. E ele tem toda essa peça de alumínio fundido aqui, né? Onde você tem o cruzamento das bancadas. Então o ar que está entrando aqui, na verdade, entra nos cilindros desse lado. E o ar desse pleno entra para os cilindros desse lado. Numa configuração típica aí de V12, que a gente já está acostumado. Esse cara aqui na F12 produz declarados 730 HP e 69 kgf de torque. E existe uma versão desse carro que chama F12 TDF, ou Tour de France. Que era uma versão aprimorada desse carro. Eles fizeram algumas modificações aqui no sistema de escapamento desse carro, desse motor, né? E nessa versão FG da TDF, o motor produzia 769 HP e 71 kgf de torque. Grava bem esses números, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de números de potência que a gente aferiu esse carro aqui no dinamômetro. E lembrando que esse carro específico, essa F12, está com o sistema parcial da Inotec lá no Catback. Bom, a nossa missão aqui é, depois de resolvido naquele primeiro vídeo a transmissão, né? Eu estava com um vazamento, estava jorrando, parecia uma torneira de óleo a transmissão. A gente mostrou toda a abertura dessa transmissão lá no primeiro vídeo. E agora, nesse segundo vídeo, o que a gente vai fazer é um estudo de preparação e acerto desse cara para a gasolina Podium e acerto também para o sistema de escapamento que está instalado aqui. Então vamos começar passando esse carro no dinamômetro, que ele já está aqui amarrado. E vamos dar uma olhada nos números e resultados que a gente tem aqui. Essa maravilha. Olha para isso. Bom, então chegou a hora da verdade. Vamos dar uma olhada para ver como é que esse carro está vindo com Podium, mapa 100% original e o escape já da Inotec instalado, certo? Finalmente já está configurado, 4x2, traseiro, correção que a gente está variando aqui entre 12% e 13% no momento. Isso pode alterar depois. Vamos entrar lá, vamos ligar e vamos ver o negócio berrar. É o Fórmula 1. As temperaturas de água e óleo já estão em condições. Está na hora de puxar. Vou puxar mais umas vezes aí para ter uma constância. Dá uma olhada aí, tem um display para cá. Pes multifunciação. É bom. Tá na hora de puxar. Bora ver os números Números, vamos falar de números então Porque tem vários números muito legais aqui Primeiro 12 cilindros Depois, vocês viram lá no display No final deu pra ver lá 250 km por hora Isso não corresponde à velocidade final desse carro Se esse carro é muito potente ou menos potente O dinamômetro é um cenário de simulação E o principal fator de limitação de velocidade máxima É a pressão de vento Não tem pressão de vento aqui Então isso não corresponde à velocidade final Não dá pra testar a velocidade final de nenhum carro em dinamômetro Então esse número não significa nada Mas outros números significam alguma coisa assim É um V12 de 6.3 litros É quase isso Bom, 12 cilindros produzindo isso Então a gente tem outros exemplos aqui Que já passaram Nesse giramômetro inclusive Por exemplo, o M15C156 da Mercedes São 8 cilindros produzindo 6.2 litros Então a gente tem referência de motor grande pra isso Mas não gira tudo Não gira os 8.500 rotações que esse motor gira Esse motor só não é maior do que aquele da Brabus Que a gente passou aqui 6.5 Enfim A Ferrari declara nessa calibração Sem o escapamento E a gente não sabe em que gasolina Ela declara que esse motor produz 69 de torque E 730 HP ou 740 CV Vamos dar uma olhada pra ver o quanto que a gente leu na roda aqui nesse cenário de simulação Algo muito próximo disso Aqui ó, no gráfico Então o que a Ferrari fala é que esse motor UF40 na UF12 Produz 69 Nm Quase 69 kg a força A 6.000 rotações 6.000 rotações é aqui E se a gente subir isso aqui A gente tem mais ou menos ali A gente tem a 5.700 A gente tem algumas passagens Então nessa última deu 67 nesse ponto Mas nós temos também 68 E a primeira quando o carro tava bem friozinho Aí até tava bem baixo 69 Né? O que corresponde Ao torque declarado pela Ferrari Lembrando que a gente tá com correção aqui A correção subiu pra 14 inclusive Mas tá algo muito próximo do que a Ferrari fala E isso é um pouco impressionante Tendo em vista Os históricos dos outros motores Aspirados da marca que a gente passou aqui Não chegava lá E outra coisa que chamou a atenção É a potência A gente tem as passagens Os picos de potência aqui As 7.700 rotações mais ou menos 630 de roda 630 de roda 626 de roda É algo muito próximo dos 730 cavalos Vocês não fazem noção De quão impressionante é Um motor de 6.3 litros Produzir esses valores É algo fora da curva Extremamente extraordinário Mais uma coisa que agora a gente vai Partir pra parte de exploração Da calibração desse motor Vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa Pelo fato do escapamento estar instalado Vamos ver se a gente consegue também Extrair alguma coisa em ponto e combustível Por fim vamos falar dos dados de funcionamento do motor Algumas coisas que chamam a atenção O carro aqui a gente conseguiu simular por volta de 92% de load Mas eu já estou de quinta marcha Isso significa que pode ter algum limitador ali na central Load geralmente Essa parte de carga pode ser uma limitação E isso a gente vai estudar no REMAP Outras coisas que chamam a atenção O combustível não é um combustível extremamente rico Que nem a gente vê na MG Por exemplo no E156 Está trabalhando com 0,80 de lambda original E o ponto O ponto é baixo O carro a 8 mil rotações está trabalhando com 31 de avanço É muito pouco E significa que existem margens para a gente explorar Resumidamente falando Nesses três fatores O que eu vou começar agora É fazendo uma exploração só nessa parte de carga De eficiência volumétrica Tentando ver se a gente consegue extrair algo a mais Pelo fato do escapamento estar sendo instalado E a central não está enxergando esse escapamento E depois a gente vai trabalhar lá em combustível e ponto também Vamos começar então com a primeira versão Ou a versão A da primeira versão Eu vou tentar algumas coisas aqui Vamos ver como é que o carro responde Conforme a gente vai subindo os mapas Bom, então que nem eu falei A gente vai fazer agora alguns remaps E vamos testar esses remaps Aqui embaixo dessa capa Que a gente já desmontou Existe o sistema de gerenciamento Dos dois motores Então cada uma das bancadas Então tudo que você está vendo aqui É um motor 6 e linha E lá do outro lado você tem um gêmeo dele E os dois são unidos É como se fosse um gêmeo siameses Unidos pelo mesmo virabrequim Mas duas cabeças diferentes e pensantes As cabeças e os cérebros são esses caras aqui Na verdade já tem um desmontado Mas você vê, para essa bancada Vem o chicote inteiro Que comunica com todos os atuadores Os bicos, as bobinas Os sensores de fluxo, pressão, borboleta Enfim, as sondas E do outro lado a gente tem a mesma coisa Tem uma outra central aqui E essa central agora a gente está subindo A primeira alteração A primeira versão A gente aqui na Vanguard trabalha por versões E a gente vem dando incrementos graduais E vendo como é que o carro vem respondendo Esse daqui é um módulo Bosch Uma central Med 9 Uma central que a gente já Mostra há muito tempo aqui no canal E o sistema de ignição e detonação Ele é monitorado por esses dois módulos A gente já falou acho que deles lá na 458 Que chama módulo íon Então depois que acontece a queima lá dentro do cilindro Esses módulos começam a monitorar Uma resistência elétrica E a questão de ionização proveniente da combustão Lá dentro do cilindro Para ver se a queima aconteceu de uma maneira controlada Ou se ela foi incompleta O quanto ela durou Ou se houve uma detonação Durante aquele ciclo de combustão E cada bancada também tem o seu módulo íon Isso daqui na verdade Se eu não me engano Foi inventado na Saab A Saab foi lá em finais da década de 80 Lançou esse sistema de monitoramento Monitoramento de detonação por ionização O mais clássico que a gente tem em outros motores É a gente ter esse sistema monitorado por microfones Então são sensores, são cristais de quartzo Que são basicamente microfones E aí a central fica escutando a queima lá dentro do cilindro Para tentar ver se essa queima foi ou não irregular Aqui é um módulo muito mais preciso Mas também é um módulo que costuma dar problema na 458 E aqui também Bom, vamos subir agora os remaps A primeira versão Nas duas centrais E vamos passar o carro de novo Vamos fazer mais três aferições Vamos ver se com essa primeira alteração Nessa questão de gestão de carga Eficiência de volumétrica Preenchimento do motor A gente já consegue extrair alguma coisa Tendo em vista que o carro já tem um escapamento instalado E já tem um fluxo mais otimizado do que o original Vamos começar por aí Preenchimento do motor E aí E aí E aí E aí Bom, vamos lá. Em resultados da primeira versão, a gente sim teve um incremento por volta de uns 3% na parte de carga desse motor. E isso também é visível nas curvas de dinamômetro. Então a gente tinha aquela tendência de 69, 68, 67 e agora foi 70, 69 e 68. Se eu olhar para o gráfico aqui e eu dar uma olhada nas duas curvas de torque, eu tirei as curvas de potência para ficar bem óbvia a diferença. O carro chegou a ganhar ali 2 kgf, 3 kgf aqui, aqui também mais 3,5 kgf nessas áreas. Basicamente fazendo o motor enxergar esse fluxo mais livre do que o original na parte de exaustão. É pouca coisa. A gente não tem um motor turbo aqui, né? Ainda eu estou dependendo da pressão atmosférica para jogar ar lá para dentro. Mas a gente percebe que se a gente falar para a central, para ela procurar, essa quantidade de ar extra, ela aparece se a gente mostrar o caminho para a central, para procurar ela. O que eu vou fazer aqui, tendo em vista que esse resultado foi ok, foi legal, eu vou fazer mais um teste ainda nesse tipo. A gente vai chamar agora essa aqui de segunda versão de alteração. Vamos ver como é que as duas se comportam. V1 versus V2. Aqui na V2 eu tenho uma alteração um pouquinho mais abrangente. A gente está trabalhando mais na área inteira do motor, em todas as faixas de carga, com um incremento um pouquinho maior. Vamos ver se isso gera algum resultado ou não. Eu acho que não, mas vale a pena a gente tentar. Bora de novo para o dinamômetro com a V2 agora aqui dentro da Bosch. V1. Então vamos lá, comparando agora as curvas de torque entre V1 e V2. Que nem a gente estava esperando, pouca diferença, né? Foi de 70,7 lá daquela V1, na verdade, para ser um pouquinho mais exato, para 71. Então não teve nenhuma diferença aqui no pico de torque. Já lá em alta, quando a gente abriu aquela linha lá nas tabelas de torque do motor, a gente teve um pequeno incremento. O carro começou a descolar, achou um pouquinho mais ali, até um quilograma e meio, mais ou menos. Depois ele deu uma quedinha, apenas nessa passagem, nas outras de 69, 68, não teve essa queda. E nessa área aqui ele ganhou um pouquinho mais em alta lá. Agora falando de potência, a gente está mais ou menos em 656, o que são 26 cavalos. Que a gente ganhou das melhores passadas lá em relação a V1. Tá, isso aqui é trabalhando só numa área da gestão do motor, nessa parte de carga, cuidando da parte do ar. O motor ainda tem combustível e ignição. Agora que a gente liberou essa parte principal, a gente vai trabalhar nas duas agora. Eu fiz uma escadinha, então a gente tem V3, V4 e V5, trabalhando nos dois. Eu vou trabalhar incrementos progressivos e vamos ver aonde é o teto desse carro. Se o carro aceita isso, às vezes eu posso ter uma V6 com mais incremento ainda. Não sabemos, a gente vai subindo degrau por degrau, vai olhando na tela, vai olhando nos gráficos e entendendo como é que ele funciona. Vamos ver se ele aceita essas modificações também. V2, não, V3 agora. Vamos para a V3, mexendo agora em outras áreas da gestão do motor. Vai vir, vai vir resultado aqui sim. Aqui na verdade deve vir um maior incremento, pelo menos assim eu espero. V3, mexendo agora em outras áreas da gestão do motor. V3, mexendo agora em outra área. V3, mexendo agora em outra área. V3, mexendo agora em outra área. Bom, dia seguinte a todos os testes que a gente fez aqui na F12, ficamos até a noite ali passando, testando, chegamos até a V6 e agora está na hora de falar os resultados e das conclusões aí que a gente teve depois de passar esse carro e sentir como é que ele se comportava e respondia as alterações. Vamos lá falar delas então. Bom, então vamos lá, a gente tinha passada original, essa curva em azul, agora mais do que os valores, o que interessa é o formato da curva e aonde a gente tem essas diferenças. Em azul, claro, a gente tem aquela passada original, cujo pico foi esse aqui, 69 de torque lá, mais ou menos 5,700. E em verde agora eu tenho a primeira versão onde a gente estava mexendo na parte do ajuste do ponto de ignição e um pouquinho de combustível também, mas um ajuste muito sutil. E aí a gente mexeu em três versões diferentes com incrementos consecutivos cada vez maiores. Em verde está a terceira versão, em lilás agora eu tenho a quarta versão, perceba que da terceira para a quarta a gente teve uns ganhos de torque aqui na curva, principalmente nessa área aqui dos 6 e 500 mais ou menos. Depois eu tenho uma quinta versão que vai entrar agora em cinza, perceba a diferença que a gente tem, lembrando, original, terceira, quarta, quinta e depois uma sexta versão onde a gente experimenta depois uma outra estratégia para mistura de combustível. E aí, peraí que agora ficou muito claro, a gente começou a ter uma queda. Então, na sexta versão que é essa em vermelha, a gente começou já a bater no teto do carro. Em outras palavras, na V5 a gente já tinha atingido o MBT ou o Maximum Better Torque ou Torque Máximo Ideal, né? E o carro parou de responder a essas alterações. Significa que esse é o pico de torque que a gente consegue atingir com esse cenário aqui no F140, né? Nesse motor. Ele não vai responder mais para isso. Então, isso aqui é mais ou menos o teto que a gente ganhou. No final, o quanto foi esse incremento, né? A gente saiu de 69 de torque e a gente atingiu os picos, falando apenas, a gente atingiu 72,3. Só que o ganho máximo de torque que a gente teve foi em áreas maiores aqui, que correspondeu a 6 kg. Então, a gente saiu de 63 e foi para 69. Dá uma olhada aqui, ó. Nessa área aqui, de 6,5. O carro motor aspirado ganhou 6 kg de torque só com programação. E isso é bastante. Tem carro que a gente reprograma aqui, carro turbo, que a gente injeta mais ar dentro com a turbina e a gente ganha, a gente sequer ganha isso, na verdade. Em resumo de novo, se a gente analisar agora o gráfico, dá uma olhada aqui. A gente tem um ganho de torque na curva inteira. A tendência de ganho de torque maior são nas áreas aqui de 4,5 até 7 mil rotações, mas o carro sustenta os ganhos ali até o final. Falando agora de potência, o quanto que isso corresponde, eu vou jogar agora a potência na tela. A gente saiu lá dos 630 aqui, mais ou menos a 7,700 e agora a gente chegou a 660. Foram 30 cavalos da diferença desse pico para esse pico, que são os pontos mais altos da curva azul e da curva cinza. Só que o maior ganho de potência também está junto da área de maior ganho de torque, que a gente saiu de 560 e chegou para 613. O que dá mais ou menos 53 cavalos. 53 cavalos só programando. Nada mal. Bom, no final também aproveitando, a gente não podia deixar de experimentar aqueles efeitos pirotécnicos que geralmente a gente faz em outros carros aqui do canal. Mas geralmente esses carros que a gente explora, esse efeito pirotécnico, estão com uma solução de escapamento diferente do que foi instalado nesse carro. Esse carro tem um escapamento parcial da Inotec e ali a parte de fluxo não é ideal, se comparado com os outros escapamentos que a gente costuma divulgar aqui no canal. E aí nesse caso a gente chegou a tentar fazer esse estudo de fio cut off, de deixar ele durante mais tempo e dar uma enriquecida na mistura. E os resultados você confere agora, com aceleração desde a primeira marcha. Dá uma olhada aí. O final que a gente mostrou aqui, nessa série de dois vídeos, foi um pouco do serviço que a Vanguard Performance Maintenance faz diariamente. A gente começou no primeiro vídeo mostrando um serviço de manutenção pesada nessa transmissão. E a manutenção foi feita, o conserto foi realizado, o câmbio foi aprimorado. E agora a gente termina esse serviço na segunda parte, na segunda especialidade da Vanguard, que é na parte de preparação. A gente otimizou o V12 para o combustível, para pódio, para octanagem maior, para taxa de etanol maior. E demos uma tropicalizada desse carro para o combustível e para o escapamento que vem instalado. A gente já mostrou projetos parecidos aqui no canal também, de motores aspirados que tiveram ganhos relevantes, como esse, aqui por exemplo, no vídeo da 997, Porsche 911, com motor aspirado. E também o acerto da testa roça, com sistema de injeção mecânica lá no motor V12, carros aspirados que tiveram ganhos relevantes. E é esse tipo de serviço que a gente faz aqui na Vanguard e é esse tipo de conteúdo que você acompanha aqui no nosso canal. Então se você não é inscrito ainda e gosta desse tipo de conteúdo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você está aqui até o final desse vídeo, não esquece da curtida, porque o processo que a gente compartilhou com você aqui durante o serviço dá muito trabalho para fazer. E a sua curtida ajuda a gente a potencializar esses vídeos e valorizar o trabalho que está sendo feito aqui. Certo? Então esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.